O que é isso? O que é isso? O que é isso? Liba, não seja filme É como dizem, não quer dizer Agora aí, não seja filme Mas isso é um atlário Legenda por Fábio Bom, se acabou a patina, agora vem o cunho Ei, meu amor, aqui está o refrigerio Este é para a casa Este é para a casa O outro compadre O outro compadre está con su... Como se chama? Trigo, no? Tres tiempos Tres tiempos A ver E a corte TWO UM Tres 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 É como se acabe, não se acabe, não se acabe... Não se acabe, não se acabe... Não se acabe, não se acabe... Pesso... Saluda, hola... Olá... Olá... Como vai? Claro... Olá, 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 olá... É um espaço que... Se acabe uma outra... É um espaço de agora... É um pouco alejado... É um espaço que aqui... A versão que é aqui... O pênter é um espaço que se acabe... Se acabe que você precisa de água, e é um espaço... É um espaço que acabou sendo acabele! Isso estava no sentido naquela época! A mano é um espaço que depois ganharmos uma emigração! Por 11 mostras acabele vieja Selển euteí, Aí vem, indica para amar... Agora passa... A curlingira de Não há um comida Eu não tenho... Não tenho... Eu fiz o velho para a suga fazer isso Eu não tenho o voguete... Eu sou apenas a ver na película Eu tenho... Obrigado por assistir.